O que você pensou em fazer para as mulheres da sua empresa nesse mês de março? Você já parou para pensar que nem toda mulher come chocolate, gosta de maquiagem ou quer um dia de spa? E o pior, esses tipos de ações acabam reforçando alguns estereótipos de gênero. Então esse ano, além de presentear as mulheres com flores e chocolate, leve para a sua empresa palestras, debates, conteúdos, um presente que realmente fará diferença na vida dessas mulheres. E principalmente, mostrando que os seus valores vão muito além de uma caixa de chocolate ou um dia de spa. Esse tipo de ação muda as relações e cria um ambiente de trabalho mais leve. Então agora aproveita e encaminha esse vídeo para o RH da sua empresa ou entre em contato comigo para pensarmos juntos em uma ação efetiva para a sua empresa nesse mês da mulher.